Gate of Olympus paga sim, paga muito mais do que esses joguinhos tigrinho, aviãozinho, ratinho, esses jogos que a gente vê por aí Só que você precisa da estratégia certa e eu vou passar aqui pra você de uma maneira gratuita, tá? Não vou te colocar em grupos de sinal de Telegram, nem te vender aplicativo porque eu já testei todas essas porcarias E além de perder o dinheiro pagando as pessoas ali, acreditando nisso, eu ainda quebrava minha banca Então presta muita atenção e joga esse joguinho aí de uma maneira consciente Onde você vai conseguir ter resultados parecidos com o meu se você seguir o passo a passo todo santo dia Eu tenho feito muito resultado Eu tinha feito um vídeo pessoal mostrando ali, jogando como que eu fazia Só que o YouTube derrubou por algum motivo e a política dele não sei explicar Deu um maior trabalhão pra fazer e eu fiquei muito chateado, muito triste mesmo Porque é tempo perdido, né? Mas como eu falei que eu ia ajudar, eu tô fazendo esse vídeo de novo aqui Mas pra falar pra vocês o horário pagante aonde eu encontrei em uma determinada plataforma E é só você seguir esses horários pagantes aonde você vai pegar super bônus ali Porque pra quem não sabe, nesse joguinho você pega bônus e ele vai multiplicando ali os valores que você vai ganhar Nos horários pagantes, tá? Então 98% das jogadas que a gente vai fazer nesse jogo vai ficar com a plataforma E 2% só ela vai liberar de horários pagantes Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que não sabe Principalmente essas pessoas que falam que ganhou Tipo no Instagram, no Facebook, no TikTok Elas estão dentro desses horários pagantes Porque se ninguém ganhasse, ninguém ia ter coragem de jogar na plataforma E ia já falar assim, ah, vou depositar meu dinheiro já pra perder Então presta muita atenção que eu descobri dessa casa determinada aqui que eu vou falar pra vocês E ele não serve pra outras Por que eu tô falando isso? Porque o Gates of Olympus de uma casa, ele é programado diferente da casa B Então a casa A é diferente da casa B E não são os mesmos horários que eles vão liberar esses bônus, tá? Então eu vou deixar o link da plataforma aqui na descrição do vídeo É uma plataforma relativamente nova Que tá pagando bastante Onde você vai fazer seu cadastro, vai fazer seu depósito ali certinho E aí sim você vai entrar nesses horários pagantes que eu vou te falar, tá? Se quiser pegar um papel e uma caneta, fica à vontade Primeiro horário do dia pra você conseguir forrar no Gates of Olympus Onde ele tá pagando demais É das 10 horas da manhã até meio dia Nesse período de 2 horas É onde você deve jogar o máximo que você conseguir pra você ter resultado O segundo horário do dia, se você não conseguir pegar o primeiro É das 16 horas, 4 horas da tarde até as 18 Nesse horário você tem que jogar o máximo que você conseguir também Que é a janela que a casa decidiu ali pelo algoritmo dela Pagar pros jogadores Pois é claro que ela vai ter a maior parte do lucro o dia inteiro E o último horário do dia, que no caso vai ser a noite É das 22 horas até as 0 horas Então nesses 3 horários é onde você vai conseguir forrar o máximo Onde eles vão liberar ali vários super bônus Onde, por exemplo, se você conseguir fazer 60, 70 reais Multiplica por 10, por 15 Onde você tem que definir uma meta Que eu sugiro que você faça isso Pra você conseguir parar depois Se você não fizer uma meta Você vai vendo que você vai ganhando, 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 ganhando E uma hora pode ficar perigoso Se você jogar fora desses horários que eu falei pra você Então testa tudo que eu tô falando aqui pra você Depois volta aqui nos comentários Pra falar quando você conseguir fatorar Nem sei se esse vídeo é pro ar Como o outro caiu, pode ser que esse caia também Não sei por causa das políticas do YouTube Mas eu quero te ajudar Se você tá vendo esse vídeo Segue o passo a passo E depois volta aqui pra falar Quando você conseguir fatorar Que eu vou ler cada comentário E ficar muito feliz de saber que eu te ajudei Beleza? Um forte abraço e até mais E bora lucrar nesse jogo Que paga muito mais Muito mais mesmo Do que Tigrin e esses outros jogos Beleza? Um forte abraço